Olá, caríssimos alunos! Hoje iremos iniciar o livro 5. Vamos falar sobre receptores elétricos. Veja só, vamos definir o que é um receptor. Um receptor, ele é um dispositivo que vai estar transformando energia elétrica em outro tipo de energia que não seja elétrica, tá bom? Ou seja, ele pode estar transformando energia elétrica em energia química. Pode estar transformando energia elétrica em energia mecânica. No caso, como é que a gente consegue medir aí a corrente, a tensão que está entrando, nesse caso, em um receptor? Através dessa equação aqui, que é a equação geral do receptor, tá bom? Onde, nesse caso, esse U simboliza a tensão que é recebida pelo receptor, tá bom? Ou seja, o receptor é plugado a um circuito e a tensão que ele recebe do circuito é esse U. A gente tem a linha, que é a força contra-eletromotriz do receptor, que no caso, é a parte da tensão que ele vai estar utilizando, tá bom? A gente tem R' que é a resistência interna do receptor e tem I, que é a corrente elétrica que está passando aí por esse receptor. Aqui a gente tem um exemplo, nesse caso, de como é que funcionaria um circuito, tá bom? Ou um receptor. Veja só, para que um circuito, ele consiga funcionar tendo um receptor, ele tem que ter pelo menos um gerador, tá bom? Por quê? Porque o receptor, ele começa a captar, tá bom? A utilizar a tensão que está aqui no circuito. Se a gente não tiver um gerador colocando tensão nesse circuito, ele não vai poder utilizar nada, tá bom? Já que o circuito não vai estar com tensão. Então, a gente só pode ter um circuito com o receptor funcionando, se a gente tiver pelo menos um gerador, tá bom? E, naturalmente, a gente vai descobrir ainda o seguinte, que a força eletromotriz, que é esse ezinho do gerador, tem que ser maior do que a força contra-eletromotriz. Que é essa tensão aqui utilizada, nesse caso, pelo receptor. Por quê? Porque a gente tem que acabar produzindo um valor igual, maior do que o que a gente consome, tá bom? Então, se a gente consumir mais do que o que a gente produz, esse circuito não vai conseguir funcionar, tá bom? Então, naturalmente, sempre, a força eletromotriz acaba sendo maior do que a força contra-eletromotriz. Agora, vamos pegar a análise de um receptor em um gráfico. O gráfico de um receptor, quando a gente tiver os extremos tensão por corrente, vai ser dado por essa curva. Onde, essa parte da curva que intercepta aqui o meu eixo vertical, é a minha força contra-eletromotriz. Assim como a força eletromotriz, que a gente viu lá no gerador, esse valor aqui, essa grandeza, ela é uma constante, tá bom? Então, após a gente achar ela em um receptor, ela continua com esse valor e não muda mais. O ângulo, tá bom? O alfa, que é simbolizado aqui entre a horizontal e a minha curva, a tangente dele é justamente a resistência interna desse receptor, tá bom? Então, vamos dizer que eu queira calcular agora a resistência interna através desse gráfico. Eu posso dizer que a tangente de alfa, nesse caso aqui, é numericamente igual à resistência interna desse receptor. E, por fim, a área embaixo dessa reta aqui, horizontal, é numericamente igual à potência útil, nesse caso, do receptor. E a potência útil, que a gente vai ver já já, ela é igual à força contra-eletromotriz, vezes a corrente elétrica. Veja só, quem que seria a potência útil que eu acabei de falar dela, tá bom? A potência útil nada mais é do que a potência utilizada pelo receptor. Nesse caso, vamos pegar aqui esse som, que está como exemplo, tá bom? A gente tem uma potência total, que é recebida aí do circuito, é o que ele vai consumir. Então, eu costumo até dizer que a potência total de um receptor é a potência consumida por ele, tá bom? A potência que ele consumiu aí do circuito. Aí, parte dessa potência acaba sendo dissipada, porque, assim como o gerador, o receptor tem uma resistência interna. Então, parte, no caso, dessa potência acaba sendo dissipada, acaba sendo transformada em energia térmica, tá bom? Por isso que o som aquece quando está sendo utilizado. A outra parte é a potência que, finalmente, vai ser utilizada para produzir o som, tá bom? Então, nesse caso, essa potência útil aqui, que é a utilizada para produzir o som, nesse caso, vai ser a força contra a eletromotriz vezes a corrente. E como é que a gente chega nesse resultado aqui, tá bom? Vamos ver agora. Veja só, a potência total, que é o que o receptor consome do circuito, ela vai ser a soma da potência dissipada mais a potência útil, tá bom? Então, nesse caso, eu sei que a potência total vai ser U sobre I. Por quê? Porque a potência, lembra lá do gerador, a potência que o gerador coloca no circuito não é dada por essa equação, I vezes U. Se a gente não tiver nenhuma resistência nesse circuito, significa que toda a tensão que o gerador colocou no circuito vai ser captada pelo meu receptor. Então, a potência total dele, que é o que ele consome, é o vezes I, que é justamente a potência lá que era utilizada, era jogada aí pelo gerador no circuito, tá bom? A potência dissipada, parecido com o gerador, é a resistência interna vezes a corrente elétrica ao quadrado, tá bom? E agora a gente tem o resto da equação, que ficou aqui apenas a potência utilizada do receptor. Veja que quando a gente isolar essa potência útil dele, a gente vai ter U vezes I, menos R' vezes I ao quadrado. Aí a gente pode fazer o quê? Quando a gente isolar o valor de I, a gente vai ficar com essa equaçãozinha aqui, U menos R' vezes I. Veja que essa equação aqui, esse pedaço que está entre parênteses, ela sai da equação geral do receptor. De que parte? Veja só, essa daqui é a equação geral do receptor, que eu mostrei logo no início desse slide. E se eu isolar o valor de I', eu chego a esse resultado. Veja que, então, U menos R' vezes I é justamente o valor de I', que é a força contra a eletromotriz. Então, substituindo essa informação aqui, eu chego à conclusão que a potência útil, no caso, então, de um receptor, é a corrente elétrica vezes a sua força contra a eletromotriz. Agora vamos falar do rendimento do receptor, tá bom? Assim como o gerador, o rendimento do receptor pode ser encontrado dividindo a potência útil pela potência total. Só que a gente tem que lembrar que agora a potência útil de um receptor é a sua força contra a eletromotriz vezes a corrente. Já a potência total é justamente aquilo que ele recebe do circuito, ou seja, a tensão vezes a corrente. Já que a corrente que a gente está falando aqui tem o mesmo valor, a gente pode simplificar e chegar ao resultado, tá bom? Que o rendimento pode ser também medido com a força contra a eletromotriz dividida pela tensão aí do circuito. Lembre que, da mesma forma que a gente media, nesse caso, o rendimento lá no gerador em porcentagem, aqui vai ser medido do mesmo jeito, tá bom? Ou seja, vamos dizer que em uma questão, no final eu encontro o valor de rendimento de 0,5%. No final eu vou dizer que, então, o rendimento desse receptor é 50%. Eu sempre coloco isso daqui em porcentagem. Da mesma forma, se na questão, o sinal estiver dando o valor do rendimento e eu for usar esse valor aqui na equação, Vamos dizer, por exemplo, na questão de 80% de rendimento, quando eu for substituir o valor de N, eu não coloco em porcentagem. Eu coloco no lugar de N, 0,8. Então, quando eu for resolver a questão, fazer o cálculo, eu coloco em número decimal. Quando eu for dar o resultado do rendimento, eu vou encontrar ele em número decimal e coloco agora em porcentagem, tá bom? Agora, vamos analisar um circuito que ele tenha um receptor e um gerador. E agora a gente está tentando encontrar a corrente total desse circuito, tá bom? Bom, a gente vai utilizar novamente a lei de Poilek, já é conhecida da gente lá do gerador. Só que veja só, no gerador a gente via essa lei da seguinte forma. Então, I igual a E sobre resistência equivalente externa, que é a resistência do circuito, mais a resistência interna, que nesse caso era a resistência do gerador. Porém, agora a gente tem também um receptor nesse circuito. Lembra lá que o que é que acontece no caso com a força contra eletromotriz. Enquanto a força eletromotriz do gerador coloca a tensão, produz, a contra eletromotriz recebe, ela consome. Então, quando eu colocar ela aqui na equação, ela vai ficar como? Negativa. Mostrando que ela está consumindo, tá bom? Essa força eletromotriz aqui. E quando eu colocar a resistência, como é mais uma resistência no circuito, eu apenas adiciono ela aqui embaixo. Então, veja que a minha equação de Poilé, agora para um gerador e receptor, ela vira isso aqui. Ah, professor, mas se eu tiver mais de um gerador, se eu tiver mais de um receptor, o que é que eu faço? Só ir somando, tá bom? Então, vamos dizer que eu tenha dois, três geradores. Eu somo as forças eletromotrizes e subtraio pela soma, nesse caso, das forças contra eletromotrizes, tá bom? A mesma coisa acontece com as resistências. Eu somo a resistência total, aqui equivalente, e saio somando as resistências internas do gerador e do receptor, tá bom? Vamos pegar um exemplo para a gente ver mais ou menos como é que vai funcionar essa equação, tá bom? Veja que aqui, a gente tem um circuito onde tem força eletromotriz, contra eletromotriz e tem um resistor, né? Porém, ele não está dizendo em canto nenhum quem é o gerador e quem é o receptor. Nem está dizendo também, nesse caso, se eu tenho dois geradores aí ou se eu tenho dois receptores, ou se é exatamente um gerador e um receptor, tá bom? Como é que eu sei quem é gerador e quem é receptor em um circuito, tá bom? Então, veja só, toda vez que a corrente elétrica sai do polo positivo, eu tenho um gerador. Toda vez que a corrente elétrica entra pelo polo positivo, eu tenho um receptor, tá bom? Essa é a grande diferença. Então, veja que aqui, se eu disser que a corrente elétrica está no sentido horário, que é esse sentido que eu coloquei aqui, 100 volts está simbolizando o gerador e 60 volts é a força contra eletromotriz do receptor, tá bom? Porém, se eu colocar no sentido contrário, no sentido anti-horário, veja que no de 60 ia estar saindo, né, isso, uma corrente. Então, nesse caso, já que ela sai do positivo, o de 60 ia ser o gerador e quando ela chegasse aqui, ela ia estar entrando nesse de 100, no positivo do de 100, no caso. Então, esse daqui ia ser o receptor. Ora, professor, mas se a questão der um gráfico desse tipo, um circuito desse tipo, como é que eu vou saber qual é o sentido da corrente? A gente já definiu isso lá no slide passado. Eu disse que, naturalmente, a força eletromotriz sempre tem que ser maior do que a força contra eletromotriz, senão eu vou ter o quê? Um consumo maior do que o que eu produzo, tá bom? E não pode acontecer, senão o circuito não vai funcionar. Então, nesse caso aqui, eu tenho que ter essa produção, que é o 100 de força eletromotriz, maior do que o 60, que é a contra eletromotriz. Então, esse pedacinho do circuito é o meu receptor. Essa outra parte aqui é o meu gerador, tá bom? Então, colocando agora essas informações na equação, como é que eu posso medir a corrente, tá bom? A corrente elétrica total nesse circuito aqui vai ser o somatório de todas as forças eletromotrizes, que nesse caso eu só tenho uma, é 100, menos o somatório de todas as forças contra eletromotrizes, que eu só tenho uma também, que é 60, então eu coloco aqui, 100 menos 60. Rzão é o somatório, nesse caso, da resistência equivalente, eu só tenho o resistor, que é 5, então eu coloco aqui o 5. Mais o somatório de todas as resistências internas, que nesse caso são as resistências internas do gerador, que eu só tenho 1 também, então aqui tá o valor dele, 2. Mais a resistência interna do receptor, que eu também só tenho apenas 1, tá aqui valendo 1 ohm, tá bom? Então veja que isso daqui vai dar 100 menos 60, que é 40, e a soma dos denominadores vai dar 8, 40 dividido por 8 dá 5 amperes, conseguir encontrar aí a corrente que passa no meu circuito. Só mais uma coisa, toda vez que eu tiver um circuito que só tenha gerador e receptor, eu posso dizer que a tensão que o gerador coloca no circuito é exatamente igual a tensão que chega no meu receptor. Porém, se eu tiver um resistor aqui, esse resistor vai consumir um pouco dessa tensão. Então agora eu não posso mais dizer que toda a tensão colocada no circuito pelo gerador vai ser consumida, tá bom? Pelo receptor. Tem que ter cuidado com isso. Bom pessoal, por hoje é só. Até a nossa próxima aula.